Me que é, me que é família, daqui fala o predador de notícias, atenção, eu predador de notícias, mano, primeira coisa, se inscreva no canal, ative as notificações, deixa muita curtida, porque isso também é notícia. Mano, olha, quero sugerir aqui uma coisa pra vocês, sabe o que acontece quando você curte um vídeo, né, principalmente quando você curte os nossos vídeos, já, você estará sugerindo os vídeos pra outras pessoas. Então não assista o vídeo sozinho, deixa curtida, compartilha e se inscreva no canal, porque quanto mais você fazer isso, mais vontade de trazer novidade pra vocês, nós vamos ter, então faça isso, se inscreva, ative as notificações, compartilha com todo mundo e não se esqueça de deixar like, deixar curtida, ok? É tu mojito, é tu mojila, porque isso também é notícia. Mano, como vocês estão vendo no título, é isso mesmo, Xenil Macampo deixa recado pra Neide Sofia, após ela ter postado foto que deixou todo mundo de boca aberta. Neide Sofia faz direito com seu namorado e choca a internet. Tudo isso e muito mais, você acompanha aqui no canal MSTV, a TV que chega até você. Então família, como eu disse no início do vídeo, é isso mesmo, a cantora Xenil Macampo simplesmente criticou, mandou recado pra Neide Sofia, pra cantora Neide Sofia, após ela ter postado aquela foto que viralizou, os vídeos que viralizaram nas redes sociais. Mas, como vocês sabem, a própria Neide Sofia disse no passado que ela já não ia fazer mais isso, no passado não. Alguns dias atrás ela tava no programa Zap News, vamos mostrar aqui, tava no programa Zap News, dizendo que não vai fazer mais isso, não quer mais fazer essa situação toda e tal. E dias depois, pra promover a música perigosa de C4 Pedro, né, pra fazer a campanha da música perigosa de C4 Pedro, a própria Neide Sofia foi nas redes sociais e postou um vídeo. Eu não vou passar aqui o vídeo, senão o YouTube não monetiza o vídeo, eu não vou passar aqui o vídeo porque o vídeo é meio explícito. E aí, então é mais ou menos isso. E a cantora Xenil Macampo, como vocês sabem, não deixou barato, foi e falou, a cantora Xenil Macampo foi e lançou o verbo, falou boa de mambo. Então eu vou deixar vocês verem o vídeo da Xenil Macampo, tá, falando da Neide Sofia. É tu mojete, é tu mojete, é tu mojete, porque isso também é notícia. Bora ver Xenil Macampo falar mal da Neide Sofia, let's go. O que é que se passa contigo a Xenil Macampo, né, você é mãe, você tem filha, pra já você é a pessoa que mais quer ter marido, você sonha a casar, você sonha a ter marido. E depois tá os maridos não te querem, claro, os seus comportamentos, mas sim você não quer, mãe, quem vai te querer, mãe assim, com esse exemplo assim. O que é que você tem falado na tua filha? O que é que você tem falado na tua filha? O que é que você tem falado na tua filha? Pra já o Gui te fugiu, sabe, se punha a casa dele tá de vermelho que tu, porque até nem gravida era você, se calhar o Gui, quando te cunava, tomava a decepcionar o remédio pra não ter gravidade, porque sabe que você é uma mãe de mau isento. Agora você tá no Fábio, sabe também se eu te usou numa música, te deixou, se calhar também já voltou na namorada dele. E a família, vocês viram, né, e só pra lembrar uma coisa, né, e só pra lembrar uma coisa aqui, a própria Neide Sofia, né, há dias atrás, ela estava no programa Zap News, como vocês estão vendo aí. E ela disse, não, ninguém tá inventando aqui, ninguém tá inventando, ninguém tá a tirar, ah, por que não, o predador tá a inventar. Ela é quem disse que nunca mais ia apostar isso, que não ia mais se meter em problemas, em polêmicas, não sei o que, não vai apostar mais nada de lingerie, não sei o que. Afinal é como? Nossos cantores são mentirosos? Os nossos cantores são mentirosos? Me dizem aí, mano, porra, chega, nós sabemos que a Neide Sofia não canta nada, nós, você também sabe que a Neide Sofia não canta nada. Neide Sofia como não canta nada, e a Neide Sofia como não canta nada, ela ganha a fama dela fazendo esses mambros. Eu vou te lembrar que fez isso em 2016, fez isso em 2017, fez em 2018, e fez esse ano. O ano não acabou, não sabe se vai fazer mais, mostrar sempre a águia. Epa, ninguém sabe se aquilo é galinha, se é pato, não, por que ela nunca mostra completo, não é só mostrar as asas. Pois é, ela só mostra as asas, pois é. Então, a própria Neide Sofia é quem foi mesmo na televisão e falou isso, tá entendendo? Agora, nós chegamos aqui pra mostrar as contradições dela, tá vendo? As contradições dela, isso não tem muito tempo, não tem muito tempo que ela falou isso, entendeu? E a, isso foi há três semanas atrás, não tem um mês que ela falou que nunca mais vai chegar nas redes sociais postar de lingerie, vai postar mais coisa da filha dela, não sei o que. Como é que então é essa situação dos nossos cantores? É como? Vão continuar nos mentindo assim na cara dura? Porra, já basta o empelar nos mentir, bué? Já não basta o empelar nos mentir, bué? Chega! Chega! Porra, nós estamos no século XXI, mano. Chega! Vamos fazer as coisas certas, vamos! Chega de mentira! Eu não critico a Neide Sofia, não critico a Neide Sofia, atenção, eu não tô a criticar. O corpo é dela, ela faz o que bem entender do corpo dela, entendeu? Porque o corpo é dela. Mas, tem que ser sincero com as pessoas, tem que ser sincero. Tá entendendo? Se você falar que não vais fazer, não faça. Tá entendendo? Se você falar que não vais fazer, não faça. Agora, tipo, não é nos mentir na cara dura. Nós não somos idiotas. Tá entendendo? Nós não somos idiotas. Vai na televisão, fala mesmo assim, tá? Eu nunca mais vou fazer isso. Nunca mais vou mostrar, ficar de lingerie, ficar de calcinha, ficar de short. Nunca mais. Aí, nós metemos já na nossa mente que nunca mais íamos ver as asas. As asas, eu acho que é de pato ou de galinha. Ninguém sabe se é asa de galinha ou de pato, se é de águia ou de pombo, né? Nós falamos que nunca íamos ver mais. Três semanas depois dela ter ido em rede nacional, em uma televisão, falar isso pra milhões de pessoas. Chega e mostra as asas de novo. Mano, estamos cansados de ver já as asas. Queremos ver a cabeça também. Ou mostra a cabeça ou para, meu. Porra, meu. É como então? Vamos parar de nos mentir. Temos que parar de nos mentir. Temos que parar de nos mentir. Mano, eu não vou falar muito. Eu vou deixar vocês verem o vídeo da Neide Sofia falando. Porque muita gente vai falar porque não. Ah, predador está mentindo. Não sei o que. Veja o que a Neide Sofia falou há três semanas atrás. Veja isso aí. Veja aqui. Escuta bem o que ela falou. Até vou repetir duas vezes. Escuta bem. Olha o que ela falou. Então, vamos ver o que a Neide Sofia falou. Um pouco, sim. Vou postar mais trabalho do que propriamente assim. A vida. O dia a dia da Neide Sofia. Quero sair um pouco de muito barulho. Muita confusão. Vai ser mais trabalho. Um story da minha filha. Uma coisinha assim. Pequenina. Não muito Neide. Neide. Eu sou sozinha. Não sei. Fico na minha casa. O que é que isso acontece? Minha... E a família? Vocês viram? Vocês entenderam bem, né? Ouviram bem? Eu não estou mentindo. Foi a própria Neide Sofia que foi na televisão. E falou isso. Que não ia mais postar. Por isso que a Genilma veio criticar ela. Assim, eu não critico a Neide Sofia. Atenção. Eu não critico a Neide Sofia. O corpo é dela. Ela faz o que bem entender do corpo dela. Entendeu? Mas ela tem que ser sincera. Ela até pode ficar assim. Sem roupa. Mas ela tem que ser sincera. Ou faz. Ou não faz. Ok? Então, sem mais blá blá blá. Partimos já por outro assunto. Como vocês estão vendo essa foto aqui. Família. Como eu disse também no início do vídeo. É isso mesmo. Finalmente, a Neide Sofia apresenta o Ochocho. O Ochocho. Não sei como que eu vou chamar ele. Ele tem um nome muito complicado. O Ochocho. E, finalmente, a Neide Sofia apresenta o Ochocho para os fãs. E, ah. O Ochocho fez uma live ontem. E na qual a própria Neide Sofia participou. Neide Sofia que disse, também há meses atrás, que não ia mais divulgar. Não ia mais expor o relacionamento dela. Mas, nós sabemos que Neide Sofia não é mulher de palavra. Tá sabendo? Ela, Neide Sofia não é mulher de palavra. Não consegue manter o que ela fala. Neide Sofia não é mulher de palavra. Ela não mante o que ela fala. Ela prometeu que nunca mais ia apostar. Mas, tá aí. Tá aí a prova. Ela entrou no live do namorado. O Ochocho. Que, provavelmente, essa hora deve estar junto. Porque o Ochocho, nessa live, disse que ia para Portugal. Iria para Portugal para encontrar com ela. Você sabe, a Neide Sofia está em Portugal. Está em Portugal. E, ah. É mais ou menos isso, família. Então, vocês já tiraram as dúvidas. Entendeu? Esse aqui, o Ochocho. É o namorado da Neide Sofia. Até a live não demorou. A live deles não demorou. Foi pouco. Ninguém teve tempo de gravar, velho. Ninguém teve tempo de gravar. Porque? Porque a live não demorou. Eles vi... Xê! Até Neide Sofia estava se, estava se badalabue. Falar inglês. Não dava conseguir. Não dava entender. O Timamoerevo. Xê! É, Poxoxoxoxox. Seja bem-vindo, tá? Seja bem-vindo. Agora eu já posso mostrar a tua cara. Porque você pousou com alguém em figura pública. Que é Neide Sofia. E, ah. Você pousou com uma figura pública. que é a Neide Sofia, então agora eu já posso mostrar a tua cara família, apresento vocês o namorado da Neide Sofia namorado eu peguei, tu não sei mas eu sei que a Neide Sofia tá pera com esse i e a, é isso mesmo agora já as pessoas vão falar assim ah, predador, você tá inventando você tá inventando você tá inventando mano, se você quiser vai na foto nessa foto anterior que passou aí, ela escreveu lá mai b xê, vamos falar aqui, tá? então eu não tenho porque dar uma explicação pra vocês e vocês já sabem que esse aqui é o namorado da Neide Sofia ou é peguete, ou é ficante ou não sei, ou só curtem mas esse i é quem tá papado da Neide Sofia, ok? Então família o vídeo de hoje foi mais ou menos esse se você curtiu do vídeo se inscreva no canal, ative as notificações compartilha com todo mundo, porque isso também é notícia, ok família? atenção, deixa a curtida porque quanto mais você curte mais o vídeo vai se sugerindo então curta o vídeo, compartilha com todo mundo deixa a curtida se inscreva no canal porque isso também é notícia MS TV a TV que chega até você